. 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 Caramba, já foi meia vida, hein? Entendi, batei e saí, hit and land. Boa aí, gente. Nossa! Droga! Droga! Estou recuperando a vida. Droga! Quilas, é? Ai, tomei Nossa, agora eu dei um 3-1 Vai, 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 vai E é isso aí, moleque Parabrita de coisas